Pare o Dino. Dino no STF é um desafio que não podemos aceitar. Não podemos aceitar que um comunista, um comunista que, confesso, venha virar um ministro do STF. Ou seja, uma pessoa que é um senador, um político, foi deputado, foi governador, senador, e agora o ministro do STF. Como que essa pessoa poderia julgar um adversário político, um inimigo político? Como que isso é possível? Somente no Brasil essas coisas são toleradas. Então a gente precisa continuar lutando para que ele venha a ser parado. É o que eu vim falando para você. Vamos lutar por essa possibilidade para que pare o Dino. É disso que a gente vai falar hoje. Vamos mostrar para você uma situação aonde, na verdade, o Dino, ele deveria ter pedido para sair do governo e ter virado simplesmente ou voltado a ser um senador. Mas, ao contrário, ele sai do ministério e quer ir para a Toga. Um absurdo total que nós estamos enfrentando no Brasil. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos para que a gente continue nessa luta. Até o último minuto do segundo tempo, nós precisamos lutar para parar o Dino. Também não esqueça, galera, vidagringapix arroba gmail.com é a nossa vaquinha. Você pode ajudar aí com quanto você quiser. Muitas pessoas têm ajudado com 22, 22. Muitas pessoas têm ajudado com 2 e 22. Mas você ajuda com qualquer quantia que você possa ajudar para a gente conseguir melhorar aqui o nosso estudo. Vamos direto ao assunto. Eu quero mostrar para você um vídeo do Kim Katakiri. Sei, tem gente que gosta do Kim Katakiri, tem gente que não gosta do Kim Katakiri, mas, se ele está indo contra o Dino, o inimigo do meu inimigo, nesse momento, é meu amigo. Vamos lá. Tem reunião com o chefe de gabinete, quem não tem reunião com o chefe de gabinete, eu imagino que no Ministério a estrutura seja mais... Veja vontade, espera aí. Aproveitar, senhora presidente, para manifestar o meu inconformismo e minha indignação com a nomeação do Supremo Tribunal Federal por parte do ministro Flávio Dino. A gente acaba de ter um escândalo no Ministério da Justiça em que, não só por duas vezes, a dama do tráfego, e vou abrir um parênteses aqui, em vez de rebater no mérito, em vez de rebater o fato de que ela foi recebida por duas vezes e o Ministério da Justiça espera-se que tenha um mínimo de segurança, que você saiba quem é que está entrando, quem é que está saindo do Ministério. No meu gabinete, eu sei quem entra, quem sai, eu sei quem tem reunião comigo, quem tem reunião comigo, quem tem reunião... O ponto que o Quinho bota aqui é sensacional, né? Eles não estão debatendo o mérito. Eles estão dizendo que é o seguinte, ah, mas nós não somos responsáveis para saber quem entra e quem sai? Ou seja, o Ministério da Justiça é... da Justiça. O Ministério da Defesa é da Justiça, desculpa. Entra quem quiser. É a casa da mãe Joana. Entra e sai. Entra e sai. Sem problema nenhum. Então, eles... Se tivesse algum tipo de inteligência, eles poderiam debater um mérito, né? E, ok, a mulher é esposa do bono aí, do Comando Vermelho. Ela pertence ao Comando Vermelho. A ONG também pertencia ao Comando Vermelho. E eles debatem os fatos. Não, 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 não. Não que nós somos inocentes e que eles estão fazendo isso. É que quem? Eles estão atacando a gente, mas como é que eu vou saber quem eles são? Pelo amor de Deus! É claro que todo mundo tem que saber quem eles são. É claro que tem que saber. Você tem que saber quem entra na sua casa. Você sabe quem entra na sua casa. Você não deixa qualquer um entrar na sua casa. Se eu for pra Brasília, eu posso entrar nos ministérios assim sem que ninguém me investigue? Claro que não. Conversa mole. Vamos lá. reunião com o chefe de gabinete, quem não tem reunião com o chefe de gabinete. Imagina que no ministério a estrutura seja mais rigorosa. Até pra jornalistas que a gente vê todos os dias na televisão, eles vão pra portaria, precisam passar pelo cadastro, enfim. Há um crivo pra quem eles vão receber, pra quem o ministro vai receber. E mesmo os secretários do ministério vão receber. E aí, o que que acontece? Em vez de rebater o fato de que a dama do tráfico, esposa do tal do tio Patinhas do Comando Vermelho, foi recebida por duas vezes. E mais do que isso, durante três meses, os servidores do ministério trabalharam nas demandas da ONG do Comando Vermelho, em vez de rebater o fato... Pessoal, três meses trabalhando na demanda da ONG do Comando Vermelho. Demandas. Pagou todo dia da mulher. Pagou passagem pra mulher, pra Brasília. O nosso dinheiro sendo usado pela dama do tráfico. Vamos lá. E o cara vai, em vez de pedir a desoneração, em vez de pedir pra sair, o cara é promovido. Promovido. O cara faz a maior cagada da história de qualquer ministro e ele é promovido. Eles estão atacando o mensageiro. Agora que você vê o início dos petistas, você vê a presidente do PT, você vê o porta-voz do nosso informal do PT, que é o Felipe Neto, atacando o Estadão e jornalistas do Estadão por causa do furo de reportagem. O Estadão está cumprindo o seu papel de fazer jornalismo. O jornalismo não está pra fazer propaganda do governo. O governo tem secretaria de comunicação pra isso, verba de publicidade pra isso. Imprensa que faz propaganda de governo não é imprensa, é puxadinha do governo. Globo. Então, Globo é aristótico. Imprensa que faz propaganda pro governo é chamado de Globo. Globo faz propaganda pro Lula. Sempre fez. Amém, sempre não. Nos últimos dias tem feito, né? E até nos últimos dias agora está tendo um quebra-pau lá, porque eu estou vendo uma divisão entre o sistema e Lula, mas os últimos quatro anos era propaganda do Lula, é mais propaganda do Lula. Então, só corrigindo aqui em categoria, que o nome das empresas que fazem campanha pro Lula, propaganda pro Lula, se chama Plim Plim Globo. Os jornalistas do setor de política de Estadão assinaram uma carta repudiando esses ataques, porque, inclusive, acionaram o Ministério Público do Trabalho contra a editora Andresa Matais, do Estadão, acusando ela de estar coagindo os jornalistas pra fazer matéria contra o governo. Olha que bizarrice aí. Todos os jornalistas que trabalham sob a edge da Andresa escreveram uma carta falando que não tem ninguém coagido aqui, não. Todo mundo trabalha e faz jornalismo e quer crer. Cara, o mais absurdo é que você vê a canalice do partido dos trabalhadores que não trabalham. Eles estão atacando todos os jornalistas do Estadão, dizendo que o Estadão está em colúio contra o governo. Todos nós sabemos que o Estadão é de esquerda, é pró-Lula. Últimamente, tem dado, manifestado algumas coisas contra o Lula, mas são coisas factuais, as pessoas têm que entender. O jornal, ele tem que mostrar os fatos. Agora, se uma dama do Comando Vermelho aparece no Ministério do Flávio Dino, você quer que o Estadão fale do quê? Então, não é que ele está indo pra cima do Lula, ele simplesmente está falando a verdade, está fazendo o papel de jornalista, está mostrando o que aconteceu, é só isso. Mas todos nós sabemos que a ideologia desse jornal é apoiar o Lula, é apoiar a esquerda, todos nós sabemos disso. Dita. Então, em vez de rebater esse fato grave de que foi recebido no Ministério da Justiça e Segurança Pública, integrante, condenada já, do Comando Vermelho, porque não é só estamos criminalizando a esposa pelos crimes do marido. Não, a própria esposa foi condenada por ser operadora financeira do Comando Vermelho. Então, não é porque o parente cometeu um crime que nós estamos culpando. Não, nós estamos culpando pelos crimes que ela cometeu e por ser porta-voz dos interesses do marido dentro do sistema prisional brasileiro, que a gente sabe que é comandado por organizações criminosas e muito me assusta. Uma secretária que cuida de políticas prisionais, receber alguém que faz parte de uma organização criminosa que administra presídios de maneira ilegal e informal. Mas, tirando esse parênteses de que estão atacando os jornalistas, estão atacando quem é que mostra os fatos em vez de rebater os fatos, o ministro Flávio Dino, que já cometeu crime de responsabilidade ao faltar a convocação nessa Câmara dos Deputados, e esse precedente é péssimo, viu? Esse precedente do ministro não precisar comparecer em convocação na Câmara dos Deputados é um precedente que amanhã os petistas fora do poder vão sofrer com ele. Amanhã, deputado, petista, psolista, vai convocar ministro de governo de direita, o ministro... Olha, aí ele está profetizando, né? Amanhã, quando o governo de direita, raiz, que a gente está lutando o nosso... a nossa virada do jogo estiver no governo, aí o pessoal, o petista, vai querer convocar os ministros da direita. E de agora, já como tem um precedente que você não precisa ir, não vai. É sempre assim. Já fez um precedente. Foi chamado três vezes e por três vezes não foi. Agora, uma coisa interessante, eu não sou jurista, não sou advogado, eu só fico lendo aí, tentando pesquisar. Eu faço uma pergunta para vocês. o Dallagnol foi caçado por um suposto crime que no futuro ele poderia cometer. É uma coisa assim meio maluca, né? Meia doida. E o Flávio Dino? Se o Flávio Dino for colocado como ministro da Suprema Corte, ter cometido crime de responsabilidade por não ter aparecido, deveria ser caçado como juiz? O que acontece nesse caso? Será se amanhã, quando nós tivermos a maioria no Senado, poderíamos voltar atrás e ver que Dino cometeu crime de responsabilidade e impeachmá-lo na Suprema Corte? Por quê? Ele nunca apareceu e, de acordo com a lei, é crime de responsabilidade? E se é um crime de responsabilidade, ele cometeu um crime e não tem a questão de libado, então, ele não pode ser juiz? Então, ele faz o que fizeram com o Dallagnol? Muito mais forte, porque, no caso, o Dallagnol nunca teve nenhum crime e o Flávio Dino, sim. Interessante, né? Eu não sei. Isso não vai vir e já vai ter sido criado o precedente do ministro Flávio Dino e não vai haver punição contra o ministro de Direito que não vier a essa casa. E eu defendo, independentemente de qual governo, V. Exª, Presidente Vieira Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização, independentemente de qualquer governo, que o ministro convocado ele tem o dever legal, constitucional, de vir a essa casa sob pena de ser responsabilizado por crime de responsabilidade. Foi assim durante todos os anos, sem exceção, desde a Nova República, desde a redemocratização. A única exceção criada foi a do ministro Flávio Dino e isso amanhã será utilizado contra os petistas e constitucionistas. Eles vão convocar ministro de Direito, o ministro não vai vir, vão chorar, vão espernear, mas o precedente foi criado por eles. mas não bastava ele cometer esse crime de responsabilidade, está envolvido nesse escândalo. Sem parar também no ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, que bancou as passagens, para finalizar, presidente, bancou... O ministro do Direito dos Manos, falar certo, dos Manos, porque se fossem os Direitos Humanos, ele estaria preocupado com as pessoas que estão presas na papura, os inocentes, estaria preocupado com o senhor que morreu, estaria falando sobre isso, mas não, só se preocupa com o bandido. Então, é ministro dos Manos. As passagens e as diárias para que essa mulher viesse também no Ministério de Direitos Humanos, que nunca recebe vítimas, parece só receber criminosos. Para finalizar, presidente, em vez do ministro Flávio Dino ser punido, no mínimo, em ser exonerado do seu cargo e ir para o Senado, ele ganha o prêmio de cair para cima, ele ganha o prêmio de ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal e senador que se diz de direita ainda declara voto do ministro Flávio Dino. Portanto, eu apresentei o requerimento de convocação e agradeço a votação dos pares e a aprovação do ministro Flávio Dino, porque ele deve explicações, sim, em relação a esse escândalo. Não adianta me bloquear, ou bloquear até os colegas aqui, se há uma termo no Globo, que ele bloqueou mais de 90 parlamentares, incluindo a mim, porque não quer dar explicações no Twitter que ele utiliza como texto oficial e que, portanto, não poderia bloquear ninguém, inclusive há precedente no Supremo em relação a isso e nós vamos ingressar para que esse precedente que foi aplicado no governo Bolsonaro seja aplicado no governo Lula, para que ele não possa bloquear ninguém porque é ministro de Estado, para que ele responda sobre esse escândalo que não deveria fazer liberar ministro do Supremo, deveria fazer com que ele deixasse de ser ministro de qualquer coisa. sensacional. Sensacional. É, o presidente Bolsonaro, quando bloqueou algumas pessoas lá no Twitter, a Suprema Corte deu 24 horas. É uma mesma coisa. A Suprema Corte, na época do Bolsonaro, toda semana era 24 horas para o Bolsonaro fazer isso, 32 horas para o Bolsonaro fazer aquilo, 72 horas para o Bolsonaro fazer aquilo, e uma delas foi quando o Bolsonaro bloqueou as pessoas no Twitter dele, algumas pessoas, eles deram 24 horas para o Bolsonaro desbloquear as pessoas. E agora o Dino vai e bloqueia mais de 90 pessoas e ninguém fala nada. Esse que é o problema. Aqui, pessoal, está ainda o placar, 19 contra o Flávio Dino, 19 patriotas, 19 senadores de verdade. Aqui nós temos o indefinido, que infelizmente, indefinidos, quer dizer, vai votar para o Dino, ou provavelmente vai votar para o Dino, e nós temos 15 que já vão votar para o Dino. Esse que é o perigo. Então nós temos 50, 62 votos que estão indo para aquele lado. Então isso aqui é perigoso, nós precisamos parar o Dino, precisamos continuar na luta, precisamos continuar trabalhar para que a gente possa vencer. Como eu falo para vocês sempre, vamos diferenciar probabilidade, possibilidade. A probabilidade é mínima, mas tudo é possível. Então vamos acreditar na possibilidade para que algo aconteça, tá bom? Então, galera, no meu próximo vídeo vamos falar sobre o que está acontecendo no Brasil, nessa questão ali na fronteira da Venezuela e Guiana. Um general brasileiro na Guiana fala algumas coisas interessantes. E também nós temos o exército americano também na Guiana, nós temos muita coisa acontecendo, nós temos o venezuelano no Brasil falando e com um tom de ameaça à Guiana, ou seja, teremos ou não uma guerra na América do Sul. E se tivermos, o que vai acontecer com o Brasil? De que lado o Brasil vai ficar? Vai ficar do lado certo ou do lado errado? Se eu, tem uma coisa que eu conheço ser o Lula. E existem coisas na vida que sempre vão acontecer. A morte, pagar impostos e o Lula ficar do lado errado. Deus abençoe todos vocês, não esqueça de ajudar com o Pix, compartilhar. Se você não está ainda no nosso grupo de WhatsApp, entre no grupo de WhatsApp, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Te vejo depois.